Eu vou falando então do outro acidente, que foi na Avenida Júlio de Castilho, na região do Panamá. A vítima foi identificada como Vitor Hugo Rosenberg Machado, 20 anos de idade. Ele seguia pela avenida, sentido centro-bairro, e atingiu a lateral do ônibus que saía do terminal. Você repara, olha lá, sai o primeiro ônibus, sai o segundo ônibus, e aí vai sair o terceiro, nessa fila de três ônibus. E aí, olha lá, agora é o momento do acidente. Então nós temos essa imagem da câmera de segurança, é possível ver essa sequência, que foi inclusive citada pelo motorista em depoimento. O motorista passou pelo teste do bafômetro, mas deu negativo para embriaguez. O corpo de bombeira foi acionado e encaminhou o motociclista para uma unidade de pronto-atendimento, que fica na Vila Almeida, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante o trajeto. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima. Há informação, inclusive, de que o motociclista teria furado o sinal, porque ali nesse terminal, para os condutores dos ônibus saírem, existe um semáforo ali. E, olha, passou o primeiro, passou o segundo e, na sequência, vem o terceiro ônibus, que é o ônibus envolvido neste acidente. E o motociclista, você vê que no vídeo ele aparece passando muito rápido, muito rápido. Olha lá, olha. A velocidade dele certamente estava alta. E aí, a informação, a suspeita é que ele tenha furado o semáforo ali no momento do acidente. A gente vai acompanhando, então, este caso. Lamentamos profundamente este acidente de trânsito aí, desse motociclista. E nós só podemos aqui pedir para que tenha consciência, para que respeite a sinalização e para que redobre a atenção, principalmente durante a madrugada. E aí, olha lá.